It's like a guitar Maestro Bartolo, nos encantaría que nos contara sus memorias sobre la música en Ixtlán de Juárez, la música en la región, sobre los primeros conjuntos y pues las anécdotas y recuerdos que tenga de esta bonita arte. Bueno, sí, este, pues vamos a hacer referencia de los años, el 49 por 50, cuando se hacían los bailes aquí con una típica. De un señor que se llamaba Pedro Ramírez y que le dirigían el señor Peggy y que tocó un banjo y le acompañaba una o dos guitarras y le hacían los bailes en las casas particulares. Cuando le llamaban la cuelga, o sea el santo de alguien, oían un cuete y decían, va a haber baile. Y con ese banjo y una guitarra se hacían los bailes grandes ahí, la muchachada bajaba. Después, esa típica, esos años 48, 49, después nació la orquesta Carmelita, por el extinto Eleuterio Méndez, violinista. E impulsor también en la música. Mucho después, nació otra, ya el conjunto Juárez, que fue primero el conjunto de Isla. Pero también recuerdo que en los años de 1950 todavía existía la banda de música, tal parece que ese instrumental que había regalado Lázaro Cárdenas en 1937. Todavía esos músicos, todavía los escuchamos y después nos acordamos de los señores algunos. Los señores Emilio Santiago, Teodolo Pérez, Francisco García, Epipanio Jiménez, Emilio Jiménez, Feliciano Hernández. Quedaban sus auditorios en la pila de centro, en el parquecito allí. Y que antes, supuestamente hubo un kiosco improvisado, pero que desapareció. Entonces recordamos de eso. Y de ahí vino ya la cosa de las orquestas que se iniciaron. Y que impulsó mucho el extinto profesor Faustino Méndez López. Impulsor del arte musical, no solamente en Istana, sino en la región. Él, por iniciativa, organizó el conjunto Juárez, que después fue ya la clave de oro. En Capulalpan, la clave azul. En Estepeji, la sección 138 de Mineros. Y la orquesta de Istepeji. El maestro andaba en los pueblos, impulsando, animando, organizando esos grupos. Y los 21 de marzo, se convocaba los concursos de orquestas en Galatao. En donde el maestro mandaba las partituras de cuatro o cinco melodías, que las estudiaran las orquestas y que asistieran en la noche del 21 de marzo a Galatao. Y en las canchas, ahí se llevaba el concurso. Y se aprovechaban las orquestas tocando sus melodías en concurso. Y toda la gente, toda la muchachada, la juventud, bailando. Aprovechaban la música y, al terminar el concurso, les donaban una trompeta, un violín o un instrumento, un saxofón. Ahí están, en tu oportunidad, creo que dos veces, una vez le regalaron un soprano. Otra vez le regalaron un saxofón alto. La partición de esos concursos. Entonces, después, pues se siguió con la música. Desapareció la banda, la orquesta. Pues también, los músicos dejaron de tocar. Y de ahí, las fiestas de Galatao, que ya no se hacen como eran los años 50. Ahorita ya es muy diferente. En cada 21 de marzo, los presidentes del municipio de Palacio, los gobernadores y los presidentes de la República, tienen que estar en Galatao, para los honores, el cada 21 de marzo. Los eventos deportivos que se llevaron, los llevaban a cabo a nivel región. Después del torneo, el primer lugar de alguna comunidad, invitaban a las escuelas de la ciudad de Oaxaca, a la universidad, a alguna otra escuela, para hacer otro cuadrangular, para competir con el mejor equipo de la región que había ganado los torneos. Así eran las actividades en Galatao. En Islán, pues, después, de la orquesta que dilató, pues sí, duró muchos años, que fue la clave de oro. Después... Profesor, usted nos comentaba hace un momento, por qué el cambio de nombre de esta orquesta. ¿Nos puede contar? Es un dato muy curioso. No creyó otro. El Conjunto Juárez se llamó primero, impulsado, pues, por la iniciativa del maestro Faustino Méndez López. Pero después de un año o dos años, alguien, una persona que dijo que cómo era posible que el Conjunto Juárez anduviera en la procesión, porque, pues, todos los que participaban en la procesión, en las fiestas del pueblo, y así fue como, pues, el Conjunto Juárez desapareció y se le puso los claves de oro, ¿no? Porque cómo era posible que, siendo Juárez un liberal, se estuviera, ¿no? Que el... Profesor. ...vió la manera de que se separara la cosa de la iglesia con el Estado, y entonces, pues, no quedaba bien el nombre. La rica observación la hicieron y, normalmente, se quitó el nombre y se siguió con la clave de oro. Los años que sí aguantó la... los músicos, ¿verdad? Entre ellos, nos acordamos de... El saxofonista Guadalupe Lázaro, el señor Abundio Reyes, que en paz descanse, trompetista. El señor Pedro Cruz Martínez, trompetista también, que en paz descanse. El músico Mauricio Vargas, saxofonista también, tenor. También en paz descanse, el señor Francisco Hernández, que tocó trombón. Pues, ya se... Ya... Ellos ya se adelantaron. Ahorita todavía el señor Ignacio Vargas, también fue saxofonista. Él también, este... Estuvo en el internado. Pero, también, era muy difícil estar estudiando allá y tener actividades que resolver en las casas, en los hogares. Pues, ya no... ya no pudo continuar él. Un servidor, pues... Hicimos lo posible de seguirle... A esta carrera. Y... Porque, en realidad, pues... Nos gustó el arte y... Por ello, le seguimos hasta donde... Pudimos llegar. Y, en 1974... También, hubo la inquietud de... De que era necesario organizar un conjunto... Acá, este... Electrónico, que era ya la moda de entrar los... Conjuntos Electrónicos. Nos juntamos... El señor Felipe... Santiago Jiménez... El señor Miguel Ángel Pérez Sánchez... El señor Mauro Aquino... Su hermano... Facundo Esteban... El señor Ignacio... El señor... Mauro Ramírez, con batería... Marista... Entonces... Se regresó... El grupo electrónico... La... Señora... Marí de la Luz García... Ella también estuvo... Estudiando en... em Galatão, e ela começou com o conjunto, com o teclado, ela foi a que tocou o teclado, o senhor Miguel Pérez Sánchez tocou a guitarra, o senhor Felipe Santiago Jiménez, o baixo, o senhor Mauro Ramírez, a bateria, depois já foi o senhor Mauro Aquino, o seu irmão, e depois foi o cantante deste grupo electrónico, o senhor que não tinha muito que morreu, o que ele diziam Colocha, o senhor Joel Hernández, esse foi o cantante da Revelação Isleca. Lamentablemente, eu acho que a comunidade não se lhe pôde apoiar por muito tempo, porque preferiam as fiestas dos barrios, trazer outro conjunto de outros lugares, e não utilizar o conjunto que tinham aqui. Mas, depois de todos os seis, sete anos, se teve que ir aos povos, a Solaga, não havia maneira de como entrar, se lembra que os instrumentos ao lomo de caballos, levaram lá, por Atepec, por Valle Nacional, e onde os povos iam participar com o conjunto, a fim de poder ganhar o recurso para pagar os instrumentos de setenta mil pesos que se pedieron ao Comisariado de Bienes Comunais, que era o presidente, o extinto Edmundo Martínez, e que, pois, se tiveram que juntar esses centavos e pagá-los. Então, normalmente, o senhor Miguel Pérez Sánchez como tesorero, pois, não sei como o fez, mas a Costa que pôde solventar esse compromisso, e assim foi como a Revelação Isleca, pois, depois, o problema foi do tecladista, porque a senhora, a senhora Maria de la Luz, a senhora que lhe se luchou, pois, ela obtuvo uma plaza por a região de Chiapas, mas também, como mulher, pensava muito que a onde se foi, a onde estava, e creo que se desanimou e regresou ao seu povo. E parte dele entrou outro finado, que era o jovem Filiberto Santiago Jiménez. Este foi tecladista, que era uma forma empírica, ele estuvo tocando o órgano, e voltou a ter o grupo, seu teclado, seu tecladista. Mas também, lamentablemente, que uma noite do 15 de setembro, porque antes era a costumbre de Ixtlã de Juárez, a autoridade municipal, que tinha que colaborar para tocar as festas patrias, lamentablemente, este muchacho, pois, não pude estar na noite do 15 de setembro, para tocar no acto cívico, e o outro dia, o castigou, tomou-se, colocou-se, colocou-se em uma obra de componer um caminho com o pico e pala, mas este muchacho, pois, lhes disse que sim, o ia fazer, porque nem mais que foi para almoçar e ir para ir a trabalhar, mas ele agarrou seu maletito e se foi para México, não voltou, e assim foi como perdido um tecladista mais, esse muchacho, em paz, canse de aí, um choque com bicicleta, aí faleceu em México, e, este, depois, se andava luchando porque vinha era um tecladista, porque eu, trabalhando, estava por as costas de Guerrero, já não estava no estado de Oaxaca, já não podia estar aqui, este, seguido, então, uma vez que vinha de vacaciones, me abordaram as autoridades, entre eles, o difunto Gustavo Jiménez, que dizia como ele faria para que o conjunto volviera, mas que buscaram um tecladista, que era muito famoso em Oaxaca, que se chamava Bustamante Gris, mas que cobrava mil pesos por vir cada domingo, a esse conjunto, e dizia que não havia dinheiro, e, pois, não se podia pagar, estava muito caro, assim foi como terminou o conjunto, os integrantes, os citaron as autoridades, disseram que haviam conseguido ao maestro Gonzalo Méndez para que ele os dirigiria, mas eles, de alguma forma honesta, disseram que vamos fazer com o maestro, então nós estamos tomando por os borrachos, e que vamos fazer com ele, não? E aí foi que a autoridade disse, bom, se não queriam, se cairam os instrumentos, os encerraram, e, depois, pois, San Juancho e Começúchi, o melhor, teve a oportunidade, porque prestaram os instrumentos, e aí, isso, seu conjunto, depois, os instrumentos anduviu por Capulalpa, também, depois, nos concentraram, havia uma bodega por aqui, onde está a Comissão Federal de Electricidade, aí guardaram, este, os instrumentos, as guitarras, torres, o que se havia comprado, já descompostos, em malas condições, mas, mas, quando entrou o diretor da Casa da Cultura, o Mere Hildon, o maestro escultor, como diretor, e, então, comentava, dizia, não será possível que os instrumentos nos podam proporcionar a Casa da Cultura, em uma asamblea, expusimos a situação, e disseram que, estava bem que se passaram os instrumentos a Casa da Cultura, mas, lamentablemente, houve acuerdos de asamblea de comuneros, onde disseram que se compongam os aparatos, se arreglen, e se entreguem a Casa da Cultura. Lamentablemente, o comisariado, levou os aparatos a um grupo, os costeños, da cidade de Oaxaca, para que os arreglaran, mas não pediu nenhum documento, lhes disseram, por que um mês, os entregamos, já com postos, voltaram a ir, e lhes disseram, já meros, os entregamos, e assim, depois disseram, que, os instrumentos se quedaram, já nos entregaram, a unha asamblea, dixeron, que os pague agora o comisariado, que nos levaron, e assim, quedou, a causa dos aparatos. Solamente quedaron, un organito, e un teclado, que tamén, creo que este, si, o organito, é un teclado, e este, unha batería, que quedaron, en, en la Casa de la Cultura, e umas duas torres, que eram bocinas, e que, lamentablemente, quando estava, este, o senhor, este, Cabrera, e que le dixen, chanclas, como director, da Casa de la Cultura, quando eu estive, na presidencia municipal, lo llamé, le dixen, que, qual era o seu proxecto, da Casa de la Cultura, e me dixen, já tenho um plan, ben hechecito, já se o vou traer, já tenho a minha gente, que vou a trabar, pero, eu creo que, três, quatro vezes, que le insistí, nunca me levou o documento, a última vez que foi, lhe dixen, vamos a ver a Casa de la Cultura, como está, porque já está montado, já non nos atende, mas vamos a limpiar, vamos a ver, nos deu pena, quando chegamos allá, nas oficinas, todo pintarrajeado, todo maltratado, as paredes, e todo, quando eu lhe disse, pois isto não é da cultura, por que está assim, não, pois já vamos a comprar, eu lhe disse, eu lhe disse, eu lhe sinto muito, mas não me apresentou nenhum projeto, nem sei o que se vai fazer, de modo, vamos ter que ver quem vai substituir, então, este, eu lhe disse a Oaxaca, e informamos de que, pois já o senhor, não funcionava aí, porque o tomava, então, este, dixeron, que há algum candidato, depois está o maestro de dança, que era o síndico, ahorita, é o senhor Arturo, o maestro de dança, Arturo Pérez, e sim, o seguinte dia, já nos mandaram, fazer o cambio, do, o diretor da Casa da Cultura, e o senhor, este, Cabrera, o que era o diretor, pois se molestou muito, se foi a quejar ao tribunal, no periódico, na radio, porque, segundo ele, era locutor, e pertencia muito, e que eu era, um autoritario, e que eu era nocivo na comunidade, e que eu estava em contra de todas as coisas, as actividades, pois, tivemos alguns detalhes, mas, mas, ele, tinha as torres na casa, e então, o comisariado, este, ele solicitava que entregara, esses aparatos, allá, que estavam, dois torres, o teclado, a bateria, ele disse que sim, mas não disse quando, que era uma ocasião, que o senhor Justino, era o presidente Justino Ruiz, Vargas era presidente do comisariado, e ele disse a policia, agárre-me a esse senhor, e levá-me a cárcel, esse foi um problema, que explotou, porque, os policiais, não o agarraram, o iam seguindo, o senhor, muito listo, disse, deixe-me deixar os documentos, eu vou acompanhar, já não saiu, eram as oficinas do Partido Revolucionário, e o senhor já não saiu, o que passou foi, entablou demandas, onde me acusava, que eu já era autoritario, que eu era negativo, e que não sei o que, tanto, que eu havia metido, três, quatro dias, a cárcel, coisa que era mentira, então estava um comandante de Sachila, policia, que havia policia do Estado, já vinha de Dereitos Humanos, porque já tinha a queja ali, já tinha um escrito, bem feito, para, onde estava, a demanda, e este, até a sua família, que perdiu seu filho, porque eu tinha a culpa, e um monte de mentiras, e eu lhe platiquei, ao presidente do Comissariado, lhe digo, e se fez mal, em haver ordenado, que o matisseu na cárcel, porque ele não era, nenhuma autoridade, então, se tivesse sido um regidor, era válido, mas tudo foi mentira, e já, já sacamos constância aqui, do comandante, nos deu uma constância, que era mentira, de isso, de que havia estado na cárcel, e assim, de essa maneira, depois já não se apresentou, Dereitos Humanos, se retirou, e mandaram a falar solução, que diziam que, tem que proceder, em contra de ele, se era necessário, mas que já não se apresentou, as audiências, porque, porque, era pura mentira, o que eu vou dizer, assim foi, o senhor, a Arias, o chanclas, essa foi a actitude dele, assim foi como, os aparatos, dessa revelação, desleca, desapareceram, porque, os levou a sua casa, lhe sacou as bocinas, o senhor, os anclas, e aí tinha as bocinas repartidas, e, quando lhe ia entregar, e assim se quedou, nunca lhe entregou, são os anexos da coisa, a música. de la música, maestro, agradecerle muito, a informação que nos há compartilhado, esta tarde, a veracidade dos textos, também, o traço, de la cuna, que te arrullou, com os secos, quejumbrosos, de tu ser, guachirindo, que, o בח, não, a música,